O Enigma Conasreuth, terceira parte. Na estigmatizada de Conasreuth, luta uma alma humana pela sua libertação. Alma essa que no seu atual invólucro terreno ainda não chegou a tornar-se claramente consciente do verdadeiro acontecimento. Essa alma blasfemou outrora contra o Filho de Deus na cruz. Não é a primeira vez desde então que se encontra na terra e que é assim marcada. Somente quando esse fato chegar à sua consciência e quando pedir humildemente o perdão poderá ser libertada. Ela então também verá espiritualmente o acontecimento e assim reconhecerá aquele cuja intercessão pode libertá-la de sua tão grave culpa de outrora. A luz que ela conhece e lhe é familiar auxiliá-la-á. Nada, porém, acontecerá sem o próprio reconhecimento. Esse é o único caminho para sua libertação. Quem o mostra a ela e deseja aplanar-lhe esse caminho é seu verdadeiro amigo e auxiliador. Aquele, porém, que lhe nega ou intercepta esse caminho, impedindo-a, é seu pior inimigo. A própria Therese Neumann verá tudo o que ela necessita para a libertação, tão logo tenha percorrido seu verdadeiro caminho dentro de si, podendo em seguida também curar-se fisicamente sem auxílio humano. As palavras que ela já ouviu da luz, que ela vê, poderão assim realizar-se, porque somente então, mediante seu sofrimento, muitas almas também serão realmente ajudadas. Muitas almas, assim, ainda chegarão a reconhecer em tempo o severo acontecimento dentro da vontade de Deus e verificarão que é diferente de como imaginavam até agora, na mais cômoda tranquilidade, fazendo assim um exame de consciência e chegando, dessa forma, à ascensão. Não foi diferente para ela, outrora, a significação da palavra da luz, dada por seu guia bem-intencionado. Nas palavras, tu ainda podes sofrer, havia também a promessa de uma grande bênção, pois isso significa, para a sofridora, a nova possibilidade de, redimindo-se no sofrimento, talvez ainda poder chegar ao reconhecimento e, com isso, também à libertação. O sentido das palavras, o Redentor se alegra com isso, também é correto, Porque ele se alegra com cada pecador que ainda pode ser salvo da eterna condenação. Porque essas palavras são interpretadas novamente de modo errado no sentido da autoglorificação. Os escravos frívolos do raciocínio zombarão, por certo, do fenômeno, da maneira habitual e vazia, Incapazes de fornecer uma prova contrária ou uma explicação lógica. Especialmente quando se fala da reencarnação, da qual, pois, os espíritos mais esclarecidos da Alemanha, como, por exemplo, Goethe, sempre falaram com convicção. Desejo, porém, trazer à prova, pela sequência inevitável e visível, Tão logo seja seguido com acerto o caminho aqui indicado. É preferível, porém, para os zombadores que se calem, por causa de seu próprio karma, Pois, não podem sequer imaginar com o que se sobrecarregam sempre de novo, Sendo melhor esperar a prova que está no desfecho, Se, de fato, for seguido corretamente o caminho indicado. Nesse caso, eu mesmo não preciso empreender absolutamente nada. Qualquer pessoa de boas intenções pode fazê-lo. Dirigindo o pensamento dessa sofredora e devota através de uma conversa para esse caminho. Se esses acontecimentos de Conas Reut de vez em quando se interrompem espontaneamente, Isso não representa uma solução do caso, uma cura, muito menos uma libertação. Pois é bem provável que, após um curto fortalecimento, Surja um novo enigma, mais forte que antes, Mesmo que isso aconteça após meses ou anos. E isso acarreta novas dores de cabeça. Quando, porém, o estado de saúde de Teres Neumann não é comunicado ao público Sob qualquer alegação, então outra vez, mesmo os bem-intencionados, Cometem um erro fatal e sobrecarregam-se de novo com responsabilidades de consequências nada leves. Nas minhas dissertações, já chamei várias vezes a atenção para o fato de que agora Chegou a época em que se fecha o anel do acontecer de outrora. Mencionei aí também que todas as almas que não aceitaram a mensagem de Deus Se encontram novamente na Terra para o ajuste final de contas. Na época em que a reciprocidade desse etiundo crime Tente estabelecer-se retroativamente com plena força. Qualquer pessoa que naquele tempo blasfemou contra o Filho de Deus Em sua sagrada missão de portador da verdade Ou que o atacou pessoalmente e dele zombou espontaneamente Isto é, por livre vontade Sem ser obrigada a isso Por seus superiores ou pelo governo Será atingida pela reciprocidade De acordo com a gravidade de sua culpa E algumas dessas pessoas terão de trazer Então os estigmas do Filho de Deus Como seres humanos assim marcados Até que a libertação possa chegar Ou, no caso de não reconhecerem A condenação eterna Portanto, o aniquilamento da condição espírito pessoal Adquirida através do desenvolvimento Todos os estigmatizados foram unicamente indivíduos marcados Que tinham uma culpa pessoal com relação ao Filho de Deus Com exceção de casos insignificantes Que às vezes podem acontecer por autossugestão Numa exaltação religiosa Nisso tudo, as igrejas também não podiam modificar nada Mesmo se aqueles assim atingidos Vivessem na mais profunda fé em Deus Sempre existiu aí, porém Uma possibilidade de libertação definitiva Se essas pessoas pedissem humildemente o perdão E não se considerassem acaso como santas O karma pesado exige resgate Isso seria possível mediante as estigmatizações Se essas pessoas, simultaneamente, as reconhecessem como um resgate A humanidade, dentro de pouco tempo Terá de aprender a acreditar, por bem ou por mal Nas leis inexoráveis de todos os efeitos da vontade divina Mesmo se até agora, veladamente Tenha pensado e explicado diferentemente O amor de Deus reside unicamente nas leis Que agem imutavelmente desde o começo do mundo até hoje E que continuarão agindo até o fim de todos os dias Também Cristo chamara claramente a atenção para o fato De que ele, mediante a sua mensagem Não queria derrubar ou modificar as leis de Deus Mas sim, unicamente, cumpri-las Portanto, mantê-las inalteradas Os seres humanos ainda notarão muitos sinais de séria advertência E muitas coisas que até agora compreenderam erradamente Terão de ouvir e experimentar na autêntica luz da eterna verdade Apesar de tudo, porém, suas almas não ouvem Possuem olhos, mas as pessoas fecham-se medrosamente Cheias de calada obstinação Perante aquilo que não querem ver Esse esconder-se, porém, não lhes tira nenhuma responsabilidade Apesar de tudo, porém, não lhes tira nenhuma responsabilidade